Um beijo no ombro Vai pegar tudo Beijeja longa de mim, diga vida longa Pra quem me deixa mais de perto, nossa vitória Bateu de frente e atira o porrada e bomba Aqui dois papos, não se briga, não faz história Aqui dois papos, não se drega e não faz história Bateu de frente e atira o porrada e bomba Ih, caralho Caralho, meu irmão Puta que pariu, André Vai tomar no cu, caralho Puta que pariu, André Nossa, André Caralho, meu irmão Caralho, caralho, porra Caralho, vai tomar no cu, caralho Nossa, André do Céu Nossa, André do Céu Tuca, nunca mais eu trago a câmera, caralho Porra 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 Porra, tá parecida Ah, cara Tiro, porra 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 No cu, caralho Caralho, parecido Caralho, parecido Caralho, parecido Nossa, vixi, caralho Caralho, caralho É isso aí Nossa, meu irmão É, é, é Oh, esse dito ficou louco